Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo do 5º andar, estou aqui apresentando para vocês esse apartamento localizado aqui na cidade de Canoas, na Avenida Nazário mostrar para vocês aqui, olha aí a sala todo ele com um piso laminado, muito bonito olha aí o painel para a TV, deixa eu mostrar para vocês aqui a sacada olha aí que legal a vista da sacada muito tranquilo aqui, muito bem iluminado, muito bem arejado na cozinha você pode ver aqui os móveis de cozinha olha aí os armários né fogão suga que área para máquina de lavar, tanque enfim vamos mostrar aqui para vocês os assinantes do imóvel vamos aqui pelo banheiro chuveiro elétrico box de vidro aqui um dormitório aqui um dormitório para solteiro, cama de solteiro, até mesmo uma cama de casal dependendo do que você vai colocar de armários fica bem legal e aqui o quarto dormitório de casal, já com box ali só para vocês do outro ângulo então é isso aí pessoal, se você gostou desse imóvel agende uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar então é isso aí e aí Obrigado.